Oi gente, tá de noite e amanhã cedinho eu tenho aula, então já tenho que dormir pra poder não sentir tanto sono de manhã. Então, até já! Olá minhas meninas, eu sou a Bel e hoje eu vou mostrar pra vocês mais um dia de aula. E acho que já são 7 horas, eu acordei com o alarme. Gente, o alarme foi 6h50, 6h50 eu acho, a gente nem sei o que eu tô falando. Como vocês sabem, e se vocês não sabem, vamos nos outros vídeos que eu fiz mostrando a minha rotina. Eu fico, gente, com muito sono de manhã, porque como eu já disse, esse ano eu tô estudando de manhã. E daí eu sempre estudei à tarde e eu não tô me acostumando. Se você passa por isso também, já deixa o seu like, tá? Ficar com sono, com preguiça de ir pra escola. Mas eu não mudei de turma, entendeu? A turma toda foi pra manhã. E hoje eu tenho que ver do que aula é e eu vou assistir. Gente, acabei de ver o alarme, eu programei pra 6h45. A minha aula começa às 7h e termina ao meio-dia. E às vezes termina à meio-dia e meia, gente, depende do dia. Mas acho que hoje acaba mais tarde. Então, gente, pra quem não sabe, isso aqui era pra ser. É uma penteadeira, porém eu uso pra poder estudar. Aí aqui fica tipo material e tal. E aqui fica mais material. Enfim, tem uma luz, só que ela não tá funcionando. Enfim. E eu ia mostrar pra vocês que tá chovendo, ó. Eu sempre mostro o clima e, ó, olha ali em cima. Tá chovendo, gente. Bastante. Olha, gente, 7h7. Só eu que fico reparando quando dá esses horários iguais. Começou a chover mais. Então tá um pouco mais escuro hoje. Bom, minha franja é muito, muito moldável, gente. Então, a cada parte do vídeo ela vai estar diferente. Porque ela é, tipo, muito... Você pode fazer o que quiser com ela. E, gente, eu não mostrei meu cantinho de estudos, então. Eu não tô mais vendo aula lá. Em outro vídeo eu vou falar mais sobre isso. Mas é porque, gente, acordar, levantar, ficar sentada na cadeira assim, mais reta. Sei lá, cansar mais. Então, em outro vídeo eu vou falar mais sobre isso. Porque... Eu achei um jeito bem melhor e bem menos cansativo de não dormir na aula. Que é... Não, de não dormir, não. De não ficar ali, sabe? Tipo, vai acordar e tal. Que é vela na cama, gente. E eu acho que muita gente deve fazer isso. Mas também pode ser pior pra você prestar atenção. E depois de um tempo eu levanto, gente. Só no início, assim, essa hora que eu acordo, que eu fico muito assim. Aí eu vejo na cama. Eu pego o meu negócio, o que eu vejo. E fico assim. Que dá quase nem mesmo, gente. Só quando, tipo, se anotar alguma coisa. Eu não tô com livro e tal. Mas, às vezes, se você tiver com muito sono, até que é uma boa escolha. Mas não façam isso. Só. É, não façam isso, gente. Só faço quando eu tô com bastante sono mesmo. Ou todo dia. Mas, enfim, gente. Hoje eu vou tentar ver ali. Sabe? Pra... Sei lá. Porque eu tô com saudade até de ver ali. Já estou na aula. Primeira aula do dia. Hoje é quarta-feira. No dia que eu tô gravando em inglês. E, como sempre tem que acontecer alguma coisa comigo. Nunca... Nenhum dia é normal, gente. Sempre tem alguma coisa. Alguma coisinha. E... Eu sempre conto tudo pra vocês, né, gente? Sempre conto tudo pra vocês. E daqui a pouco eu vou contar uma coisa que aconteceu semana passada, nesse mesmo dia. Na aula de arte. E... Hoje vamos ver o que vai acontecer. Qual vai ser o final dessa história. Aqui tem uma aranha gigante. Olha isso. Eu não sei... Não dá pra ver, mas isso é uma aranha. Ela tá bem perto do meu quarto, gente. Como eu durmo aqui. E vamos à saga das aranhas. Se você tem fobia de aranha, passe essa parte. E o que deixa a câmera assim, pra quem quer saber, é isso aqui, gente. É uma lente. Muito legal, né, gente? Eu tenho ela há muito tempo já. Tipo, muito tempo. Há anos. Café da manhã, gente. Gente, eu não sei vocês, mas na minha escola tem alguns livros que eles são assim, ó. Tipo, a folha é colorida. E o ruim deles é porque, ó. Se você apaga, ó. Fica branco. Não ficou, gente. Ah, ficou assim, ó. Tá vendo isso aqui? Então, é bem chatinho isso. Tipo, aqui, ó. Aí fica meio... Não dá pra ver direito, mas... Fica bem branco. Obrigada, mãe. Gente, a mamãe fecha o caputino pra mim. Bom dia. Bom dia. Tô vendo a aula. Tá quente, tá? Tá, obrigada. Gente, eu amo caputino. E a gente já ensinou aqui no canal, né? É, fecha aqui. Pode deixar aberto. Eu só fecho de manhã, gente, pro Didi não entrar, porque ele fica me perseguindo. Bom, gente, eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu. Semana passada teve uma aula de arte. E a professora, antes da aula começar um pouco antes, ela postou uma coisa, uma tarefa, que era pra gente anexar uma música que a gente gosta de banda ou de algum cantor solo. Enfim. E aí, eu fui lá. Eu acho que eu fui uma das primeiras, gente. Eu vi bem na hora. Eu fui bem na hora já pensar em uma música. Quando ela postou, eu já fui lá. Porém, eu fiquei meio indecisa, né? Como sempre. Bel não sendo indecisa não é Bel de verdade, né, gente? Então, eu tava decidindo e eu tava em dúvida. Mas aí, eu decidi pôr... Eu vou ver como se fala, gente. Porque depois vão vir falando que eu tô falando errado. Adoro você. Enfim, gente, é a música do Harry Styles, do Peixinho lá, que vai crescendo. É muito legal. Eu adoro esse clipe. Também gosto de outras músicas, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vamos começar com aquela coisa de famadinha, não, tá bom? Tá bom, que eu conheço toda essa música dele. Me estabeleci em um lugar, gente, porque eu não estava achando um lugar bom. E aqui não é tão bom, mas vamos ficar aqui mesmo. Então, a professora, ela tava só pondo metade do clipe. De todas as pessoas. Um monte de gente mandou música e tal. Aí, o clipe lá, ou a sua música, o som em si, ela só tava vendo metade por conta do tempo. Aí, eu pensei. Poxa, esse clipe é tão legal, tem uma história. Ela vai querer saber o que vai acontecer no final. Então, por isso que eu escolhi. Também tava em dúvida em ter posto o Story of My Life. Mas, porque essa música, gente, realmente, eu desde 9 anos de idade já tô lá escutando. Story of My Life. Então, eu gosto muito. Eu também tive dúvida, mas aí eu coloquei essa logo, gente. Tem outras músicas que eu gosto mais do Harry Styles, só que esse é o meu clipe favorito. Eu acho. Enfim, eu coloquei tals de boas. Eu tinha que honrar o nome do Harry Styles na escola. Ninguém pôs. Aí, eu fui lá, coloquei. Aí, tá. A professora começou a aula. Aí, ela foi colocando as músicas por ordem alfabética. Aí, já não é aquela coisa de ter mandado primeiro, não. Porque era ordem alfabética. Colocou, colocou, colocou. E aí, chegou na minha vez. Eu tava tão feliz. Chegou na minha vez. Ela tava, tipo, literalmente com o mouse, assim, clicando a setinha do computador. Estava indo. Tava quase clicando. E aí, ela. Ah, alunos, acabou a aula. Então, deixa as músicas pra semana que vem. E, justamente na minha. Eu juro, gente. Parece coisa de filme, essas coisas que acontecem comigo. Justamente na minha aula. Juro, na minha. Não é um antes, dois alunos antes. Foi exatamente na minha. Eu estava clicando na minha música lá. E eu tava super animada. E aí, isso gelou meu dia, sabe? Eu fiquei super... Sabe? Eu fiquei mal. Porque, gente. Mesmo sendo uma coisa meio boba. Eu sei lá, gente. Eu tava animada pra escutar minha música na aula. E aí, a professora foi lá e acabou. Porque realmente tinha acabado o tempo da aula. E eu conheço meus professores. Eu tenho quase certeza que a professora não vai escutar as músicas hoje. Porque ela falou. Parei na Isabel. Semana que vem eu continuo as músicas. A partir dela. Porque depois de mim a gente chama as músicas também. Gente, eu duvido. Porque ela já até postou coisa que vai dar matéria nova. Então, eu duvido. Porque quase nenhum dos meus professores voltam com o assunto da aula passada. Se for uma coisa boba. Tipo música. Entendeu? Então... Mas, então. Hoje é o dia. Passou uma semana. E agora, gente. Eu vou cobrar. Eu vou cobrar. Fala, professora. Você esqueceu da minha. Vamos pôr. Gente, enfim. Eu vou ficar muito feliz se ela pôr. Então, é. Vamos esperar. Vai ser a última aula do dia. Só pra eu ficar ansiosa, né? Mas aí, quando chegar na hora. Eu falo pra vocês. Mostro o que aconteceu. Eu vou cobrar. Porque ela disse, gente. Então, ela pode esquecer. Mas eu vou falar. Anotem isso. Aquela música lá, gente. Eu mandaria no fogo por você. Mentira, gente. Foi essa música aqui que eu escolhi. Spoiler do final, gente. E eu não posso pôr a música. Porque o YouTube não deixa, tá bom? Tchau. Beijo. Então, gente. Pra quem não sabe. Aquela frase que muita gente fala e tal. Eu andaria no fogo por você. Surgiu desse clipe. Tipo. Ah. E um dia. Eu gosto muito das músicas deles e tal. Vion, Direction e Harry Styles. Eles são os cantores que eu mais conheço. Então, pra quem tinha dúvida aí. Cantor favorito. É isso, tá? E eu conheço e gosto de muita, muita, muita música. Só que os cantores que cantam a música em si. Não é que eu não goste. É que eu não conheço, gente. Eu não acompanho e tal. Eles são os que eu mais acompanho. E um dia eu vi muito Vine. Que os fanclubs fazem pra gente com música do Harry. E outro dia eu vi um Vine com uma música do Louis, gente. Eu fiquei muito feliz. Gente, agora é 9h50 o horário que eu estaria acordando. Como prestar atenção na aula com uma coisa linda dessas? Eu estou arrasada. Gente, meu moranguinho quebrou. O que é lepetente perto de um moranguinho? Não se preocupem. Eu já consertei. Estou muito feliz. Olha só. Olha essa placa que está na minha escola. De máscara. Não dá pra ver a aula agora porque está sem luz e eu estou sem internet. E era aula de matemática. Tem que dar... Ai, gente. Estou com medo de perder a aula de artes agora. Gostaram da franja? Vou aderir usar ela sim. Gente, estou na aula de geografia agora. E depois de aula de artes. E eu estou sentindo que a professora vai arrumar uma desculpa. Eu vou falar que não tem tempo. Mas de qualquer jeito eu vou lembrar ela porque ela pediu pra lembrar. E provavelmente ela vai esquecer. E se eu lembrar ela não pôr? Vai ser triste, né, gente? Vai ser triste. Gente, meu Deus. Eu levei em maior susto agora. Então, eu fui pôr meu celular pra carregar porque 3%. Meu Deus. E aí ele não carregou. Aí eu coloquei no meu fio. Aí eu fui e coloquei em outro fio. Eu fiquei, meu Deus, meu celular está com defeito. Ele vai descarregar. Eu não vou conseguir carregar mais. Aí eu lembrei que faltou luz. E aí eu fui testar em outro celular e também não estava carregando. O problema é que agora como eu vou gravar? Eu vou ter que gravar com outro celular, gente. Eu vou ter que gravar com o celular da Nina. Porque ele é o único que está por aqui. Gente, olha esse bicho. Ele é verde. Gente, é agora. Meu coração está um pouco acelerado. Mas vamos lá. Gente, eu não sei. Eu não estou aqui no chat, tá? Eu vou escrever. Bom dia, primeiro. Bom dia. Professora de arte, gente. Ela não costuma ver muito o chat. Então, estou com medo disso. Tá, meu amor? Olha o contato, pessoal. Isso é muito bom. Aonde vai ser a pequena festa? Gente, a professora não leu ainda, mas eu escrevi. Professora, a gente vai ouvir as músicas que faltaram da semana passada. Você pediu para te lembrar. Parou em mim. Espero que tenha dado para entender. Gente, a professora está... Está dando assunto, matéria nova do próximo capítulo. Ela nem falou das músicas. Eu já coloquei no chat, só que ela não leu ainda. Mas uma hora ela vai ler. Mas eu acho que não, porque ela já está falando do que a gente vai fazer. Mural da história. Tenha um nome que comece com a letra A. Era de se imaginar, gente. Porque a professora não iria prolongar um assunto que não é de prova tão importante para outra semana. E ela viu os vídeos, os clipes semana passada, que todo mundo falou o que achou e tal. Perguntou por que a pessoa escolheu o clipe. E ela falou que ia continuar essa semana. Porém, ela esqueceu. E eu lembrei no chat. Ela não viu. Talvez ela não tenha esquecido, mas não falou nada. Porque... Pronto, gente. Com o celular novo. Olha a capinha da Nina. Eu amo ela. A luz voltou. Amém. Gente, eu estou muito emocionada. Porque a professora, ela lembrou. E parou em mim. Agora a minha música vai ser a primeira. E eu tinha deixado a mãozinha levantada. Ai, meu Deus. E eu estou no celular da Nina. Porque o meu celular agora não é que está descarregado. E que está sem memória. Mas a gente continua. Eu estou emocionada, gente. Gente, a professora deixou o clipe todo. Achei emocionante. Obrigado. Mas é porque também, gente. A professora não estava prestando muita atenção. Porque ela teve que sair lá e tal. Então, deixou o clipe todo. Não sei o que acharam, mas... Enfim. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. No final, deu tudo certo. Olha. Fiquei surpresa. Então foi isso. Beijão doce. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.